A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Assim como a coça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Porque de entristesses minha alma a gemer no meu peito. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus. Entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo.